Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento do bebê até os três meses de vida me baseando, lógico, no desenvolvimento do Rafael Assim que saímos do hospital, nós já procuramos um posto de saúde para aplicar a vacina BCG porque essa vacina é fundamental para o bebê, você pode até aplicar lá no hospital mesmo tem alguns hospitais que fornecem, porém você tem que pagar um valor essa vacina é aplicada de uma forma diferente das demais no posto em que eu fui só tinha uma enfermeira que fazia a aplicação outra coisa importante para falar da vacina é que se você perceber com o passar dos dias que não fica a marquinha, você vai ter que refazer a vacina a marca no braço do bebê é o sinal que deu tudo certo com ela o Rafael amou no peito durante esses três meses eu não conseguia amamentar exclusivamente porque no começo, gente, é muito difícil a amamentação nos primeiros 15 dias, como vocês sabem, eu fiquei na casa da minha sogra e eu acabei não tendo privacidade porque se eu estivesse dentro da minha casa, eu poderia ficar com o peito de fora, poderia amamentar na sala, na cozinha, em qualquer lugar da casa então eu seria mais fácil, mas lá eu só podia amamentar no quarto então eu ficava lá, fechava a porta, tentava dar uma maca só que quando eu ouvia as crianças chorando, as crianças fazendo birra, as crianças, sabe? aí eu já me apavorava, já ficava nervosa e eu chorava e eu não conseguia dar mamar porque meu leite empedrou e tava sentindo dor e toda aquela dificuldade inicial e não conseguia ter essa calma pra me dedicar à amamentação eu vou fazer um vídeo separado falando sobre isso mas só pra deixar registrado que o Rafael tomou o nestogênio e toma até hoje o umbigo do Rafael caiu no 14º dia de vida no 15º dia eu já levei ele no pediatra pra poder fazer o acompanhamento do peso pra ver se ele estava ganhando peso certinho o Rafael nasceu com 3,5kg e 50cm e saiu da maternidade com 3,3kg e pouco e no 15º dia que eu levei no pediatra ele estava com 3,85kg e 52cm é importante você levar o bebê no pediatra com 15 dias mais ou menos pra você ter essa noção se ele está ganhando peso principalmente se mama só no peito a gente fica perdida a quantidade que o bebê está mamando a pele do Rafael ficou descamando até mais ou menos completar um mês às vezes ele dormia tipo 10 horas da noite e ia acordar só 3 horas da manhã e depois 6 horas da manhã só que com o passar dos dias ele foi dormindo mais tinha dia que ele dormia às 10 horas e ia até às 4 depois tinha dia que ele dormia às 10 e até às 5 ele dormia muito bem à noite bom, quando ele completou um mês de vida eu passei no pediatra novamente pra poder pesar e o Rafael estava com 4,450kg e 54,5cm ele no primeiro mês de vida já pegou uma tosse então como ele é um bebê que vive exposto junto com as crianças, com os meninos ele acabou pegando essa tosse nesse primeiro mês de vida eu comecei a fazer adaptação do sono do Rafael que é aprender a dormir sozinho assim como eu fiz com os meus meninos e é a coisa mais maravilhosa que existe eu estou fazendo com o Rafael também até hoje ele tem 4 meses, graças a Deus se eu colocar ele no berço ele dorme sozinho começou a aparecer também umas cascas umas cascas na cabecinha dele saiu super fácil apenas passando o olhinho Johnson e a escovinha no cabelo o Rafael quase não usou fralda RM eu ganhei no chá de fralda apenas 2 pacotes e foi o que eu usei ele teve cólica nesse primeiro mês mas que passava super rápido não ficava incomodando, atormentando ele não quando ele fez 2 meses, nós fomos ao pediatra novamente e ele pesou 5,835,60 centímetros e meio ele estava com uma secreçãozinha no olho e o olhinho ficava lacrimejando o dia todo, sabe? só um lado começou a lacrimejar bastante e criar uma secreçãozinha 2 dias que eu coloquei, gente, leite de peito no olho dele ele melhorou então, gente, leite de peito é o maior anti-inflamatório que tem antibacteriano, já foi comprovado isso então eu peguei, coloquei no olhinho dele lavei o olhinho dele deixei entrar lá dentro, assim, o leite de peito por 2 dias e, ó, foi uma beleza tira e queda bom, como falar dos 2 meses sem falar da bendita vacina né? são 4 vacinas num dia só é na boca, tranquilo mas duas numa coxinha e uma na outra coxinha gente, ai gente é difícil eu confesso pra vocês que eu não entendo o porquê que tem que ser dado 4 vacinas num dia só eu perguntei pra enfermeira e ela disse que era necessário que uma complementava a outra, enfim, não entrou muito em detalhes o primeiro dia ele chorou bastante ficou bem irritadinho, assim, bem enjoadinho por conta da vacina e ai eu dei o paracetamol pra ele a reação da vacina que ele teve foi só isso foi só uma... acho que ele tava sentindo um pouco de dor então ele chorava bastante mas só no primeiro dia e sem febre, graças a Deus gente, o Rafael, ele sempre foi muito risonho mas no segundo mês, isso ficou bem marcado porque ele já começou a sorrir mais ele olhava pra gente, já parece que já reconhecia nosso rosto e nossa, é muito gratificante é muito gostoso você ver o sorriso do seu bebê com 2 meses e meio, ele começou a falar angu, agu, sei lá como eles falam agu, sabe? que lindo começou a reconhecer os meninos também então ele começou a acompanhar os meninos os meninos brincavam, ia pra lá e pra cá ele acompanhava virando o gostinho o brinquedinho dele favorito é um cachorrinho de pelúcia ele é um dálmatas, né? que ele tem aquelas pintinhas pretas e eu acho que é por isso que ele presta muita atenção no cachorro gente, uma coisa incrível que aconteceu foi que as cólicas acabaram assim que ele completou 3 meses bom, a vacina de 3 meses é super tranquila é apenas uma na perninha e não teve reação nenhuma desde os 2 meses eu comecei a colocar ele de bruço pra poder fazer o exercício de fortalecimento aqui do pescoço mas ele nunca gostou muito de ficar de bruço ficava tipo 2 minutos no máximo e já começava a chorar começava a reclamar e eu tinha que virar bom, o peso dele com 3 meses foi 6,680 kg e 64,5 cm uma coisa que começou a acontecer é a baba gente, a partir dos 3 meses ele começou a babar muito ele começou a levar a mãozinha na boca, começou a morder a mão mordia a chupeta, começou a morder tudo que ele começou a pegar ele já levava na boquinha pra poder morder ele continua dormindo muito bem e graças a Deus a crise dos 3 meses tão falada não apareceu por aqui faltando poucos dias pra ele completar 4 meses ele pegou um resfriadinho e tá resfriado até hoje, gente a pediatra dele pediu pra dar um xarope fitoterápico chamado Abrilar pra poder eliminar as regressões também ela trampou a vitamina dele pediu pra eu parar de dar de tio pra eu dar um neutrofero prévio esse vídeo tá ficando muito longo então eu vou ter que encerrar por aqui esse é apenas um resumo do primeiro trimestre de vida do Rafael espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês tiverem qualquer dúvida deixa aqui nos comentários se inscreva no canal e avalie o vídeo pra mim, tá bom? um super beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo